Neste empreendimento de Paulínia, cerca de 120 trabalhadores puderam participar de uma palestra educativa sobre a prevenção para o câncer de próstata. A palestra foi realizada em uma parceria da construtora com a Prefeitura de Paulínia. E a enfermeira Gabriele Alves Pereira fala da importância desta ação. Bom, a prefeitura da importância de a gente fazer essas palestras nas obras são porque os homens não procuram muito cuidar da sua saúde. Então é importante a gente trazer essa informação para que eles entendam a importância do cuidado da saúde, quais são os sinais e sintomas que eles devem ficar atentos, como que a gente pode prevenir e quais são as maneiras que a gente pode estar fazendo de rastreio do próprio câncer. Então é importante a gente trazer essa informação para os homens, porque a maioria não procura, como eu falei, a maioria não procura esse cuidado. Na comunidade hoje a gente tem muita mudança, tem muitos homens que vêm procurando, mas ainda tem muito isso intrínseco dentro da comunidade do homem não procurar o cuidado à saúde. Cerrando o mês de novembro, os colaboradores desta obra puderam tirar as suas dúvidas sobre a saúde do homem e também entender mais sobre a importância da prevenção e do autocuidado. O técnico de segurança do trabalho da obra, Rafael Luiz da Costa, ressalta que a iniciativa é importante para ajudar os trabalhadores e faz um alerta de que o cuidado com a saúde deve ser feito sempre. A prevenção é tudo no dia a dia nosso aqui, principalmente em obra, que é um ambiente muito perigoso, e também conscientização dos funcionários, que não é só novembro azul que a gente deve se cuidar, se prevenir, mas o ano todo. O encarregado da obra já fez a sua parte no autocuidado e incentiva os colegas a se cuidarem. Esse ano já fiz duas vezes o PSA, mas eu faço todo ano, eu faço e vou fazer agora, esse mês que vem. Os exames preventivos como o PSA e também o exame de toque estão disponíveis na rede pública de saúde. Priscila Fidalgo para a TV Todo Dia.